Ei, a gente não reta o cara sem açúcar. Rapaz, rapaz, eu te falei que posso deixar entrar agora que passa a oficina, mamãe. Eu tô puxando, mas sabe que o rosto puxa melhor do que a vassoura, né? Ei-ei-ei-ei-ei-ei Você pensa que você vai pra onde? Pra onde? Pra onde? Não, eu vou pegar o negócio ali. Passa. Não é pra eu ir pra fora. Passa. Eu vou pegar o negócio e eu passo pra onde? Passa pra fora. Mas... Eu quero minha carteira! Minha carteira que tá lá dentro! Bora, quando você é capitais! Tu tá vendo que nós estamos fazendo saque não? Bora, meu filho! Tu vai pegar minha carteira! Eu não quero saber de carteira de ninguém, rapaz! Tchau, tchau! Não botaram! Não ajuda, eu só vou ficar atrapalhando! Não ajuda bem que atrapalhando! Você vai levar a carteira bem feia! Olha, sujou a gente todinha no portável! Tu podia vir aqui agora, meu filho! Agora é que tu podia voltar, pra tu levar a minha carteira! Volta aqui! Volta! Cara, menina! Cara, eu te falo! Só o que me faltava mesmo! Se antes uma mulher lavando a casa já era ruim, imagine agora que tem duas! Agora que a gente não pode entrar no que é da gente! Ô, mulher nojenta essas duas passando na casa! Igual mexer com a casa de maribondo! Vem aí todas duas pra cima da gente! Ô, mulherzinha nojenta essas duas! Eu vou voltar! Já desceu um solto pra atrapalhar as minhas! Vamos soltar atrás! Ai, meu Deus do céu! O que é agora? Ei, não pode passar caminhando não, né? Não! Não, Vieira! Não pode! Ei, porque eu sempre deixo a porta aperta, é melhor pra secar, não é não? É não, Vieira! Não vai ser de volta! Pois é! É porque eu tava aqui, né? Aí que a chinela não pode adiantar porque ele suja! Ei, mas... mas vendo esse ponto... Vieira, sai daí! Vieira, vira assim, ó! Vieira, sai! Tá ali, monte de pé! Ô, Vieira, vai lá pra fora! Ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Sai daqui e sai, Vieira! Tá! Tu sai daqui e não tá nesse ponto, Vieira! Sai daqui e sai! Tá bom! Ó! E tu não inventa de voltar mais! Ei, seu cara linda! Ó, tá aqui pra passar grana dessa vez! Então vai quebra isso aqui nas tuas costas! Cara de pau! Insuportável! Não fecha pra ajudar! Mas pode atrapalhar que é quanto a tu quer! Né, seu cara de pau! Ai, já não tem bunda! E não me volta aqui pra fazer! Com essa queda com a cara... Com a cara que o resto de rei que eu tenho! Olha! Tô com os calcanhar doídos dessas pedras! Ó o pior que eu sujei meu short atrás todinho! Agora não tem que ficar esperando secão! Então vou pra rua com o cabuda molhado! É o jeito que tem! Ó fumo alto cara! Nem correr não deu certo! Olha sabão danado! Aquele sabão que ela está usando lá! Quase seco! Mas a gente é de renta de escorregar! Ó fumo alto viu! Vai tocar a bunda do ídolo! Por mais também pux fica lá... Em típio do urmão!